RTP está a levar a cabo um casting nacional à procura de novos talentos. O primeiro dia foi assim. Sonho não. É um bocadinho secreto, mas podemos dizer que sim. E nervosismo, ah? Tem que haver, vamos ser avaliados. Porquê esta indumentária? Porque acredito no trabalho, profissionalismo e imagem. Temos que investir nela. São muitas horas de fila aqui à espera do casting de RTP. E também a fome, aperta. Mas há sempre alguém que vem prevenido. Muitas horas aqui? Já algumas. Desde as sete e meia. Desde as oito e meia da manhã. Eu, por exemplo, vim de Coimbra. Algum nervosismo, nós sabemos o que é que vamos lá encontrar. Uro, faz parte da estratégia de renovação de uma casa como a RTP? Fazer castings que estejam abertos a toda a gente? Da estratégia e das obrigações, direi eu. Nós somos o local ideal para a detecção de novos talentos. E nós, com alguma regularidade, temos que fazer estes processos. O último já foi há sete anos atrás. Exatamente onde te conhecemos. E é exatamente para isso que serve este tipo de projeto. Olá. Boa tarde. Bom dia ainda, não é? O que é que tu procuras nestes breves instantes em que eles estão aqui? Olha, eu sobretudo procuro a autenticidade. E é sobretudo aquela chispa. Há qualquer coisa, às vezes, aquela star quality que às vezes se vê. Também já estive no papel deles há uns largos anos atrás. Portanto, estou aqui com muita atenção e, sobretudo, com muita admiração por esta gente que veio para aqui a partir das duas horas da manhã para começar a entrar às nove. Este é um sonho para vocês? Sim. É. Claro que sim. Uma nova oportunidade. Uma nova experiência. Tudo o que nós andamos à procura é exatamente identificar perfis. Depois criamos naturalmente uma base de dados e depois esses perfis ficam disponíveis para dentro da empresa e para os projetos que no futuro sejam feitos no grupo RTP e eventualmente possam ser aproveitados alguns dos talentos que vamos aqui detectar. A primeira impressão é muito importante, não é? E a Fátima também avalia isso mesmo, não é? A primeira impressão é importante. Apresente-se, por favor. A espontaneidade, a voz. Olá, o meu nome é Joana Teles, tenho 22 anos e estou aqui porque quero ser apresentadora de televisão. O acting é importante, cultura geral, portanto, há aqui muitas coisas que são fundamentais. O que é que queres perguntar é esta? Acho que é ela nada. Nada? Pode dar uma volta, só, por favor. Obrigada, está chumbada. Mas olha, mas olha que eu se calhar levo-a comigo para a moda. Estão muito desmenizadas. 7 mil. Temos muito trabalho pela frente. Obrigada. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu, se fizesse este casting, chumbava-me a mim próprio. Estce que vai te dar uma coisa. É que você cair eminity Venture, a caramba. E aí você vai te dar uma coisa. Obrigado.